Bom dia pessoal, beleza? Tamo aí saindo de casa agora pra ir pro encontro da Hyundai Já foram acho que umas 70 pessoas confirmadas, então vai ser bem legal E tamo chegando em São Paulo, vocês já vão ter visto, já vai ter acontecido encontros e tudo mais Então é isso aí galerinha, tamo saindo agora, são 9h19, 9h20 da manhã, beleza? Então tamo indo aí, a gente se vê lá quem for, beleza? Falou! E aí galera, tamo aqui no encontro dos Hyundai, eu não gravei muita coisa, mas mais cedo tinha muita gente, muita mesmo Do i30, Hyundai HB20 e do Azira principalmente, pra variar o Azira ser mais forte porque a gente já tá mais acostumado aos encontros Aí tamo aqui ó, ei Brunão, dá um salve aí É o Jefferson aqui, qual que é o seu nome mano? Nem pergunto, Rodrigo Acabou de entrar no i30 agora Da hora mano É o i30 dele HB20, HB20 Os caras ficam bravos pra caralho O i30 do Jair E esse aqui eu não lembro de quem que é mano Os caras sumiram Aí ta aqui o O do Max O Azira do Max Que é o prata com o teto do piano, cara fica lindo pra caramba E esse aqui é o do Lucas, que ta com a roda feita em Plast Jeep Ô Lucas Você fez em casa mesmo Plast Jeep na roda né? Conta aí pra galera mano Tranquilo, ah só dá uma forrada no disco aqui, tipo sem tirar a roda mesmo Você fez em algum lugar? Não, ah tipo você forra o disco aqui só pra tinta não ir O acabamento ficou legal mano, você fez em algum lugar Aí você pinta tranquilo Você tirou o miolinho da roda também ou não? Não, nem tirei Nem tirei Eu pintei tudo aí depois eu tirei aqui, tanto que ta com um pouquinho de tinta ainda Ah legal mano Mas é tranquilo, só forra sei lá com saco de lixo aqui o disco pra não sujar Pô mas ficou muito bom mano Pô obrigado Mandou bem Valeu Olha só o acabamento ficou tipo Ficou tranquilo lá O dele aqui você pegou com quantos mil velho? Vinte e quatro Vinte e quatro mano O dele ta muito zero Só vou mostrar qual que é a quilometragem dele hoje Acho que ta com trinta e oito Rodeu pouco mano Com licença deixa eu entrar aqui ó Valeu mano Ah essa aqui ó 2011 já é chave canivete originalmente O dele abaixo aqui ó O dele ta com trinta e sete mil quilômetros Ele é bem zero ainda Ele é 2011 né galera Ele é Eu sou apaixonado nesse carro aqui brother Esse aqui é lindo Aquele é do Marco Marasco Vamos mostrar pra vocês Eu to gravando o final porque a maioria da galera já vazou já Então Vamos mostrar o BM mano? Ó vou mostrar o BM Valeu mano Mostra o melhor das vidas Isso que eu quero mostrar Cadê o melhor das vidas todos? Foi só falar o Azira O Azira do Marasco Tá limpo? Tá limpo? Tá limpo? Entra lá que você vai ver Ô Marco Como é que é? Não pode Como foi o último encontro? Não pode mostrar a parte da frente? Pode Agora pode? Não Pode entrar lá Tá limpo Tá limpo Aí ta com a roda pintada também Isso ta bala Eu não faria isso no capô mano Mas puta Achei da hora velho Achei da hora Esse ta com 140 mil rodadas Fala pro Marasco Pra perguntar se pode ligar Eu vou ligar mano Ô Marco Ô Marco Pode ligar? Ô Vinha como é que é? Barulho de cortadora de cana? É Máquina de cortar cana Máquina de cortar cana Vocês lembram do meu né galera? Que tava com barulho né? O dele ta sem catalisador mano Nossa 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 Mano ta muito da hora velho Meu Deus mano Nossa Tá mal na sinfonia pros ouvidos Pra eu mostrar a mostração desse lado Demorou Verdade O cara é quem manda você bater o carro mano Você ta louco? Não mano O cara é que são braços debaixo Aí ó 2011zão bonito Pô meu só era ter um prata desse 2011 Com uma roda escura Um dia eu vou ter uma Cadê o Marco? Pronto O Azira mais bonito foi mostrado Azira mais homossexual Mais homossexual Agora cadê o Cadê o Azira com hotdown? Pode mostrar o Azira com rodão Pode Pode Mostrar o Azira com rodão Os caros Esses donos de Azira Tudo braçom mano Toda Azira ta raspada ou batida Eu vou falar que a minha esposa Vai falar que é mentira Ela pediu licença Ela pediu licença com a coluna Ela não saiu Como é que as mulheres falam que a coluna pulou na frente Ela pediu licença com a coluna Que o Azirão Eu queria deixar o meu aquário assim galera Mas tipo não rola velho Eu tenho muita trauma de Sei lá de assalto Top E a BM do Bruno Ô Bruno Dei mostrar A 320 blindado Olha que vidro bonitinho Seria uma pena se ele fosse uma tábua Olha isso Dá uma pena se fosse original Olha isso Isso aqui é em Sufilme Sufilme? Ah pode colocar Sufil no blindado Eles não aconselham né mano Não vai cortar Nossa mano que legal Olha a tábua né Esse é o 3A Esse é o mais top né Aquela blindagem mais forte É 3A 3A Quer que todo mundo use Aí sabe qual que é o foda Com esse carro Na época que meu pai comprou Ele tinha Olha mano O bagulho não escutou Ele não escutou Ele tinha um opcional de bluetooth Do nada assim um bluetooth Não Ele até tem ó Chega ai Se você olhar aqui no volante Ele tem aqui ó Pra atender né E pra desligar Mas não funciona Mas não tem Era opcional na época Mas que estranho Se os caras colocam já tem Faz um jabá do seu canal aí mano Jabá mano Só fala do seu canal Mano Canal Sportcar Eu vou deixar na descrição melhor Bota na descrição Ou clica na cabeça dele O que que eu vou fazer Eu não vou mostrar E agora tamo com Mudando uns vídeos aí GoPro tá com suporte né Tamo com suporte Tamo mostrando aí uns rolezinhos Com a Rave blindada também né Com a Rave Cara eu acho uma ideia da hora Você fazer pro seu canal mano Uma coisa sobre blindada mano Como sua família mexe tudo com coisa blindada mano Sei lá mano Fala só sobre um pouco Como que é ter um blindado mano Pode pode Acho que tem muita gente que Tem dúvida tá ligado Tem Se você fizer isso mano Tenho certeza que vai ter uma galera que vai Vai acessar e vai vir por causa disso Pode vai então Vou catar lá um Então ó galera Se quiser saber de blindadão mano Entra a mão dele O próximo vídeo é esse então O tá falou tá falado Fala sobre blindado mano Eu nunca vi conteúdo desse no YouTube cara É isso aí galera Quem veio ó Ganhou canequinha Hyundai Club BR né Hyundai Club BR Tomar um chopp Ah eu vou tomar um chopp hoje mano Já vou aproveitar já Ai caralho E aí vamos aqui na Vila Boinha depois então Ó vamos Fechou? Rolê então Sportcar e Gustavo SJC Fechou Rolê Amor dá um tchau aí Nosso A nossa apoio A Peppa Pig Albina aqui ó Olha só Ui o bicho tá vermelho mano Olha isso Falou galera A gente se vê na próxima